Chega mais que a hora do Boletim Leão Group com as principais notícias da semana nos Estados Unidos. Mais de 82 milhões de pessoas já foram vacinadas nos Estados Unidos. E nessa última semana, o país ultrapassou a marca de 2 milhões de doses de vacina aplicadas por dia. O número de casos confirmados por dia voltou ao patamar de outubro. A meta prometida pelo presidente Joe Biden era vacinar 100 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias de governo. Se a imunização seguir nesse ritmo, esse número vai ser alcançado em pouco mais de uma semana. Três vacinas estão sendo aplicadas lá. A da Moderna, da Pfizer e a da Johnson & Johnson. De acordo com um levantamento feito pela Bloomberg, é bem provável que em seis meses, 75% da população dos Estados Unidos esteja imunizada. E com o avanço da vacinação, a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos subiu 128% em um mês. Mais de 379 mil postos de trabalho foram criados. A maioria deles nos setores de hotelaria e lazer. Um número acima do previsto pelos especialistas. Os dados são de um relatório do Departamento de Estatísticas do Trabalho. A notícia traz otimismo em relação à recuperação da economia americana. Agora uma notícia meio bizarra. Os especialistas em saúde pública do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos atualizaram essa semana no site deles uma cartilha que dá dicas para lidar com o apocalipse zumbi. O documento irônico foi escrito em 2011 e sua atualização em plena pandemia. E justamente no ano previsto pelo vidente francês Nostradamus como o ano do apocalipse zumbi, está dando o que falar. De acordo com os autores da cartilha, essa é uma forma lúdica e divertida de ensinar a população a lidar com situações de catástrofes. Eu, hein? O que vocês acharam disso? Me diz aqui nos comentários. E a cantora Anitta está de mudança para Miami, na Flórida. O objetivo da artista é focar na divulgação do novo álbum Girl From Rio. De acordo com informações dadas pela própria cantora numa rede social, ela quer fazer em Miami um aquecimento para o lançamento do novo disco dela. A Poderosa disse ainda que pretende levar elementos da cultura brasileira para o mundo. Muito sucesso para ela lá nos Estados Unidos. E com essa notícia, eu encerro o nosso boletim. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para ver mais notícias, dicas e entrevistas. Uma ótima semana a todos e até o próximo boletim.